O que é o que é o que é a matriz mental? Daquele binômio que o Loge citou, que é o de matriz mental, matriz cultural, você fala que você, o Elibir Barsanuf e esse senhor lá de Nova York, que já tinha base egípcia, mas lá você já tinha um parapsiquídeo desenvolvido, já tinha uma projeção, qual é a base mesmo que você vê, aquela questão que você fala da China, da diáspora que houve, qual é a base desse estudo aqui no planeta que você acha? Olha, a base mesmo é ver o que pode fazer para você, com um trabalho menor, ajudar o maior número de pessoas. Isso é que é a coisa mais inteligente dessa história toda, e que não é fácil. Porque tudo, às vezes, você trabalha demais para ter o resultado pequenininho. Agora, a inversão dessa posição é muito difícil. Mas o que eu entendi aí que ele está colocando, vê se é isso aí, Jaros, é que no Egito vocês já possuíam um parapsiquismo avançado. Já, alguma coisa, o gasto. Mas veja, mas havia muita conotação atrapalhada, ainda, aquela bobageada toda sobre o processo da tanatologia, por exemplo, no Egito, era horrível. Então, mas se lá... O problema da morte. Se lá vocês já possuíam isso, você, o Passanou, esse senhor lá de Nova York, de onde veio? O que foi antes que isso realmente foi desenvolvido o parapsiquismo? Sei, mas aí tem outras coisas. Qual seria o local? Aquilo que eu falo para vocês sobre o tinta gel e outras coisas, mas seria antes do Egito? Tem umas coisas dessas que é coisa muito antiga, que a gente não sabe de onde. Eu não sei. A hora que o negócio começou a ir para muito fundo, eu não lembro, não sei. Não tem conotação. Você sabe, tudo que você começou a mexer com 27 anos aí para trás, já começa a embananar o meio de campo. Embola tudo. A questão da China, ela é anterior ao Egito? Não, aí é que é o X. Preciso de ver o povo que veio para cá. As levas das migrações entrando na terra nessa ocasião. Eu quase não falo nessas coisas, mas isso aí é seríssimo. As transmigrações. É, de onde vieram, esse povo. É isso que eu queria chegar. Não dá para você, por exemplo, a China é muito diferente do Egito. Não dá para mostrar igual. Agora, por exemplo, já os judeus, com os egípcios, não é tudo igual, é tudo a mesma fonte. Mas agora a China, o Urubu-Serva, tudo diferente. Escuta, nós estamos estudando aí, essas coisas aí, inclusive o negócio do EM. Pensa bem a diferença étnica, biológica, genética, da turma da China. Não é japonês, porque japonês é derivado deles. O problema é ver a China com o processo, por exemplo, egípcio. Olha aí as etnias. Comparam uma coisa com outra. A diferença é enorme. Então, mas aí é aquela hipótese das raças com a etnia, no caso melhor, com as transmigrações. Eu te pergunto. Seria isso? Às vezes tem lógica. Se tem uma porção de gente, alguma coisa, daquele sinal daquele povo, ficou. Isso é um processo genético. Eu, para mim, o estudo do DNA vai mostrar muito isso. Eu te pergunto. Eu te pergunto. Eu te pergunto. Eu te pergunto. Obrigado.